Enigma do Oriente Comissão número 4, São Pedro Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta Se ela sente saudade de você Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Adapte a sua situação, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Das 9h19, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí Opção número 1, São Sebastião Vamos ver com São Sebastião Se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Traz a energia dessa pessoa pra cá Mentaliza essa pessoa que você gosta aí E vamos descobrir, pessoal Você está no canal Enigma do Oriente Vamos descobrir se essa pessoa sente a saudade de você Se ela sente a sua falta Pra você que escolheu a opção número 1, São Sebastião Canal Enigma do Oriente, pessoal Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja Será que essa pessoa sente a sua falta? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Escolheu o seu montinho? Escolheu com tranquilidade? Vamos ver se ela sente saudade Se ela sente a sua falta Então, pessoal Pessoal do número 1 Pra você que escolheu a opção número 1 aqui Se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Vamos lá? Então, pessoal Aqui na carta 7 de copas Eu posso te falar o seguinte Essa pessoa aqui Ela tem várias opções, tá? Porém, ela pensa demais em você Você é a opção que ela mais deseja Você é a opção que ela mais quer E essa pessoa, pra algumas de vocês Pode estar casada com alguém Ou pode sim ter namorado, namorado Adapte a sua situação Porém, essa pessoa só quer saber de você Independente da situação dela, tá? Essa pessoa aqui sente sim a sua falta Sente desejo de estar com você novamente Na carta 6 de ouros Fala que essa pessoa aqui Hoje Ela tem muita vontade Muito desejo por você E a atração química é muito forte Essa pessoa tem muita atração por você Sente saudade Sente a sua falta E tem tesão também por você Fortíssimo Aqui parece que essa pessoa tem alguém Tá? Ou Ela acabou de terminar com alguém Alguma situação Adapte a sua situação Mas dependente da história dela Ela pensa sim em você Bom Essa pessoa aqui na carta Pagem de ouros Fala pra gente Que essa pessoa aqui hoje Ela vibra por você Uma energia De te mandar notícias De te mandar mensagem De entrar em contato com você Porque tem muita paixão Tem muita vontade De estar juntos, tá? Pra algumas pessoas Essa pessoa quer até uma reconciliação Para um outro grupo de pessoas Essa pessoa acredita que tenha encontrado O amor da vida dela que é você Ela tá com mais compreensão disso, tá? Por isso a saudade é tão forte Por isso a vontade de estar juntos Também é muito forte Essa pessoa tem paixão por você Tem desejos É uma pessoa que já tem sentimentos por você E hoje eu vejo essa pessoa Curando o coração dela Pra poder se envolver de novo Com uma outra pessoa E quando ela pensa em envolvimento Pensa na área amorosa Ela lembra de você Ela pensa em você E isso atiça a saudade dela Isso faz ela sentir vontade de te ver De se comunicar com você Na carta Cavaleiros de ouro Eu posso te falar que essa pessoa Vai te mandar uma notícia inesperada Que vai te deixar muito feliz Vem um período de estabilidade, tá? Por quê? Porque essa pessoa Com a saudade que ela tem Com a falta que ela sente de você Ela vai se movimentar Pra trazer uma estabilidade pra vocês Haverá uma reviravolta nessa situação Que vai sim Aproximar vocês de uma forma melhor Porque essa pessoa tem apego a você Não te esquece de jeito nenhum Por isso desperta tanta saudade Tanto amor nessa pessoa Se a pessoa quer trazer uma estabilidade pra você Ela quer concretizar a vontade dela De estar com você Te oferecendo uma estabilidade E querendo ter uma chance Novamente no amor com você Essa pessoa aqui, gente Ela quer um relacionamento com você De novo, falo aqui pra muitos de vocês É uma energia de reconciliação Tem pessoas que escolheram esse montinho Que quer uma reconciliação com alguém E aqui sai que essa pessoa sente saudade de você Sente a sua falta E ela já pensa também em reconciliação A carta da justiça fala pra gente Que essa pessoa aqui hoje Em relação a você É uma pessoa que ela vai usar O equilíbrio pra poder acertar as coisas entre vocês, tá? Aqui se trata de um relacionamento carno Onde essa pessoa também sabe A sua importância na vida dela E essa pessoa hoje Ela sente uma saudade de você Sente uma falta muito forte por você Porque você tem uma importância na vida dela Realmente forte, tá bom? E pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa sente a sua falta Sente saudade Porque você traz pra ela A energia do amor, tá? Essa pessoa gosta de ficar conversando com você Sente a sua falta E ela não te esquece de jeito nenhum Porque ela fica relembrando os momentos que vocês passaram Momentos esses de amizade Que estão se tornando realmente Uma coisa mais forte Pelo menos aqui pra essa pessoa Essa pessoa tá vibrando uma energia maravilhosa Maravilhosa de saudade De vontade de estar juntos, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você O tema não é esse Mas eu vou garantir pra você Que ela tem sentimentos por você Tem saudade e sente a sua falta Claro que é uma energia pra várias pessoas, né? Portanto, se você achou que não combinou com a sua Assista o outro montinho Ou participe também da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí As respostas são dadas via gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia, entre nove horas às dezenove horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, gratidão E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Deixe o seu nome Deixe o nome da pessoa que você ama Coloque o seu nome no corrente de oração Que Pai Oxóssi traga pra você Que São Sebastião, né? Traga pra você prosperidade, amor, riqueza, felicidade Porque realmente você também merece, tá bom? Quer mandar alô pro pessoal de Portugal Pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai Pessoal da Colômbia participando Pessoal do Japão Pessoal também da onde? República Dominicana Camarões E o Brasil, né? Todo mundo do meu Brasil querido Aquele grande beijo Aquele grande abraço Você está no canal Enigma do Oriente E quero agradecer também aos novos inscritos, né pessoal? Muita gente participando do canal Muita gente conseguindo seus objetivos E eu só tenho a agradecer a vocês Vamos agora pra opção número 2, pessoal Com a Santa Bárbara Pra você que escolheu a Santa Bárbara Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta Se ela sente saudade de você ainda Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor Mentaliza essa pessoa maravilhosa Que você tem nos pensamentos Que você tanto deseja Viva a Santa Bárbara Vamos ver Vamos ver com a Santa Bárbara Se essa pessoa sente a sua falta Se essa pessoa está com saudade de você Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal Então, pra você que escolheu a opção 2 da Santa Bárbara Se essa pessoa sente a sua falta Se essa pessoa está com saudade de você Carta Rainha de Copas O que a Rainha de Copas fala pra gente? Fala que essa pessoa aqui É uma pessoa que É uma pessoa que se dedica muito a quem ela gosta, tá? Essa pessoa, ela tem em você uma energia De um possível novo amor É uma pessoa que ela já faz planos, tá? Para que vocês possam ter alguma coisa Ela sente a sua falta Ela sente a saudade E ela realmente não aguenta Ficar distante de você por muito tempo Essa pessoa é um pouco sonhadora Ela vem imaginando um relacionamento com você Porque te deseja Te quer ao lado dela E dela ou dele, tá? Adapte a sua situação Mas essa pessoa aqui hoje Ela quer você Ela sente essa saudade Por isso eu falo pra você Que ela vai sim Proporcionar uma mudança Onde vai trazer uma estrutura de estabilidade pra vocês Onde ela vai compartilhar o sentimento dela com você A Carta da Torre fala pra gente Que essa pessoa aqui Ela está no período que ela quer Reconstruir a vida dela, tá? É uma pessoa que ela quer sim Trazer uma transformação pra vida dela E ela sabe que ela precisa dessa mudança brusca Pra poder seguir Realmente a vida dela A frente, né? Em frente E trazer possibilidade Pra ela realmente conseguir Mudar o que tem que ser mudado Por que isso? Porque essa pessoa não estava bem, né? E agora ela decidiu viver Ela decidiu criar possibilidade Pra ela viver realmente A área amorosa dela De uma forma Onde ela possa ser feliz no amor Essa pessoa aqui Acreditando nos seus sentimentos Ela vai criar possibilidade Pra vocês ficarem juntos Por quê? Pra muitos de vocês Essa pessoa Ela não vai desistir Ela vai te valorizar Ela vai realmente demonstrar Um interesse por você Porque ela não consegue Seguir a vida dela Porque ela fica olhando Pro passado E no passado dela Quem está no passado dela É você E essa pessoa tem saudade Tem sentimentos E sente a sua falta Ela só vai conseguir Seguir a vida dela Se ela resolver A questão dela com você E veja que isso Ela fará Ela vai realmente Tomar algum tipo De atitude Pra poder resolver A questão com você Pra vocês superarem Os obstáculos Que possam ocorrer Se a pessoa Sente saudade de você Sente a sua falta Sim Dois de espadas Fala o que pra gente? Fala que essa pessoa aqui Ela tem sim Que equilibrar as coisas Tem que fazer uma escolha Pra poder seguir O caminho dela com você A carta Cavaleiro de Ouros Fala que vai vir Uma notícia Que vai te trazer felicidade Vai te trazer Um reviravolta aí Uma estabilidade Essa pessoa vem Oferecer a estabilidade Dela pra você Dela ou dele E essa pessoa Já planeja fazer isso Por quê? Nutrir Com o amor que ela sente Ela vai realmente Conseguir se mexer Porque ela resolveu Sair dessa paradigma Ela estava E aonde ela agora Vai começar a colocar Os planos dela em prática Pra poder ter você Vai até você Oferecendo estabilidade Demonstrando muita paixão E demonstrando Que estava sentindo A sua falta Que estava com saudade De você A carta da temperança Fala pra gente Que essa pessoa aqui Você tinha uma amizade E dessa amizade Começou a ter carinho Começou a ter atenção E isso ela sente falta Porque poucas vezes Ela teve capacidade De confiar em alguém Como confiar em você Ou como confia em você Aqui significa O relacionamento carme Que vocês tem Aonde vocês vão conseguir Sim ficar junto Vai levar um tempo Pra você Ter essa pessoa Totalmente Mas sim Agora já vai ter inícios Aonde vão começar Sendo solucionados Alguns problemas Onde essa pessoa Vai se reaproximar De você De uma forma Onde ela vai demonstrar O que sente Vem uma conversa franca Onde vocês vão colocar As coisas a limpo E isso aí vai ser muito bom Que vai realmente Tirar as tristezas Tirar os desgastes Tirar as coisas Que estão atrapalhando vocês Tá Essa pessoa não vinha Querendo saber De envolvimento com ninguém Mas agora Ela realmente Vai se permitir Muitos de vocês Até discutiram Obrigado com essa pessoa Mas vem um acerto aí Por quê? Tanto você Como essa pessoa Desejou mudar E tanto você Como essa pessoa Estavam carregando O mundo nas costas As coisas não estavam boas Longe um do outro E por isso Vem esse acerto aí Realmente é um acerto Que vem fazer a diferença Na sua vida E na vida dessa pessoa Então se eu sou você Sinceramente Eu começava a agradecer A Santa Bárbara Desde já Salve Santa Bárbara Lembrando a vocês Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista o Montinho Da Santa Catarina Mas sinceramente Eu sei que combinou Pra você Tá bom? Portanto Agradeça a Santa Bárbara Coloque o seu nome Pra corrente de oração O nome da pessoa Que você gosta O nome da pessoa Que você ama Mande esse vídeo Pra aquela sua amiga Que está precisando Pra aquele seu amigo Que está precisando Se você achou Que não combinou Com você Participe também Da nossa promoção Aonde eu Igor Silva Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela Do vídeo aí Tá bom? A resposta é dada No mesmo dia Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Quero mandar Alô pessoal De São Paulo Rio de Janeiro Aqui o pessoal Do Paraná Eu estou no Paraná Agora Pessoal de Curitiba Pessoal do Mato Grosso Do Sul Pessoal do Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Alcântara Pessoal da Bahia Santa Catarina Muita gente participando Sinta-se todos abraçados Tá bom? Viva Santa Catarina Que a Santa Catarina Possa realmente Trazer bênçãos Na vida de Cada pessoinha Que está aí Assistindo esse vídeo Agora Falei pra você Falei pra você Mandei esse alô Pra você Vamos lá Viva Santa Catarina Será que essa pessoa Sente saudade de você? Será que essa pessoa Sente a sua falta? Pensa na pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoinha Pra cá Viva Santa Catarina Vamos ver Salve Santa Catarina Pessoal Vamos pra nossa leitura Aqui do número 3 Viva Santa Catarina Bom Aqui a opção número 3 É o seguinte Pagem de paus Se essa pessoa Sente a sua falta Gente, sim Se a pessoa Ela quer te mandar notícia Ela quer te mandar mensagem Movida pelo desejo Que ela tem por você E aqui Essa pessoa Quer mandar rápido Tá? Ela quer sim O envolvimento com você Com rapidez Tem muito desejo sexual aqui Vai se movimentar Essa pessoa não vai ficar Só na vontade A saudade que ela tem A sua falta é tão grande Que ela vai se movimentar Ela vai se comunicar Vai passar por cima Do orgulho dela E vai te fazer um convite Pra vocês saírem Vem uma oportunidade aí Onde essa pessoa Vai te tratar com leveza Com alegria Vai demonstrar realmente A importância Que você tem pra ela A carta da Imperatriz A carta da Imperatriz fala O que essa pessoa Sente por você Você vem crescendo Tanto a saudade Como a sua falta Como o sentimento dela Vem crescendo por você E esse sentimento crescendo Que vai trazer realmente A evolução da história de vocês Essa pessoa te admira muito Ela te acha uma pessoa especial E agora Ela está te vendo com outros olhos Na carta 3 de pausa Eu posso falar pra vocês o seguinte De novo Essa pessoa Está querendo se comunicar com você Para te fazer um convite Porque tem muito desejo em você Tem muito tesão Tem desejo em você E tem desejo de estar com você Pra algumas pessoas Essa pessoa quer renovar a história de vocês Pra outros É alguém novo Que você conhece Ou alguém que você já conheceu Mas que agora Acha que é hora de sentar e conversar E se declarar pra você Vai te convidar pra sair Porque a energia de vocês Combina Não é incrível isso E vem uma oportunidade Pra essa evolução Ser cada vez maior É o que sai aqui É uma pessoa Que eu vejo Que a atração física É o carro-chefe Só que o seu poder De sedução também Faz com que essa pessoa Te deseje tanto Porque ela fica imaginando Várias situações com você Eu posso te falar Que essa pessoa Vai ter um período De prosperidade Um período de ação Onde essa pessoa Vai colocar o desejo dela Em prática Pra poder estar com você A carta sete de ouros Fala pra gente Que essa pessoa Já está estudando A possibilidade De ter um relacionamento Com você Ela já pensa Em se dedicar Pra superar Qualquer obstáculo Que possa atrapalhar A vida de vocês Essa pessoa Quer eliminar as dúvidas Já está fazendo isso Pra poder sim Ter um relacionamento Com você A carta rei de espadas Fala de que? Fala de uma grande virada Gente Se vocês não estão se falando Vão voltar a se falar Se vocês estão separados Vocês vão Vão mudar Inverter essa história Vocês vão voltar A se falar Voltar a ficar juntos A carta da justiça É falado Que essa carta da justiça Pra vocês aqui Vem falando Que o equilíbrio Vai haver nessa situação A saudade vai acabar O sentimento de falta Vai acabar Por quê? Porque vem um período Aí Onde essa pessoa Vai tomar decisão Vai tomar uma decisão Honesta Que vão sim Juntar as coisas Essa pessoa Vai te chamar Pra conversar Depois desse período De conversa Vem um momento Favorável Pra você Onde você vai ter O que você deseja Se essa pessoa Que você quer Essa pessoa Você vai ter É o que está sendo Falado aqui pra você É uma energia Forte de realização Onde você vai conseguir O seu objetivo Basta você ter paciência Basta você ter cautela Sabedoria Sabedoria Que o melhor pra você Nessa situação Está por vir Essa solidão É momentânea Logo, logo Você vai estar Com essa pessoa Santa Catarina Fala Existe saudade Existe desejo Vontade E sim Sente a sua falta Não combinou Com a sua realidade Você acha Que não tem nada A ver com você Assista A quarta opção De São Pedro Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela Do vídeo Aí, tá As respostas São dadas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp No mesmo dia De nove horas Dezenove Tá bom E fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Espirituais Principalmente Na área amorosa Deixe o seu nome Para a corrente De oração Para que a Santa Catarina Abençoe você Abençoe a sua vida E abençoe também A vida das pessoas Que você gosta Eu acredito Muito na espiritualidade E você? Quarta opção São Pedro Olha São Pedro Quarta opção Vamos ver Se essa pessoa Sente saudade De você Se ela sente A sua falta Traz energia Desse ser humano Para cá Mentaliza Essa pessoa E vamos ver O que O Tarot Quer te dizer Se essa pessoa Sente a sua falta Ou não Você está No canal Enigma do Oriente Opção 4 De São Pedro Viva São Pedro Vamos ver Será que essa pessoa Sente saudade De você Sente a sua falta Mentaliza a sua falta Mentaliza a pessoa Traz a energia Dela Para cá Vamos ver Pessoal Então pessoal Então pessoal Aqui estão As nossas cartas Vamos ver Se essa pessoa Sente a sua falta Se ela sente Saudade De você Começamos Com a carta Do Imperador A carta do Imperador Fala Que essa pessoa Ela vai sim Buscar o equilíbrio Dessa situação Ela vai sim Demonstrar o que sente Ela sente Sua falta Ela sente Saudade Ela sente Ciúmes E ela quer Retornar Essa pessoa Está sentindo Tudo Gente Sente também Que o momento É o momento real É um dos melhores Momentos Para poder ter Uma reaproximação A carta Seis de Espadas Fala Que essa pessoa Se afastou De você Pela mente Gente Essa pessoa Se afastou Gostando de você Quem escolheu Se não tinha Vocês já tiveram Alguma coisa Essa pessoa Vai se movimentar Para acabar Com essa distância Tá bom Ela não consegue Te esquecer Ela não consegue Esquecer O passado O compromisso Que vocês tiveram Está tudo muito Forte na mente Dessa pessoa E para muitos De vocês Para essa pessoa Te ver Ela vai ter Que fazer Uma viagem Ou Ela pode Te convidar Para fazer Uma viagem Também Além de tudo Essa pessoa Aqui Eu vejo Ela reparando Alguma situação Que ela fez De errado Com você Tá Essa pessoa Aqui E tem sentimentos Para vocês Para vocês Terem momentos Felizes Vem Vem aí Uma grande Celebração Vem Uma recompensa E alegria Merecidas Por tudo Que você fez Para essa pessoa Essa pessoa Volta Te dando Valor Ela volta Demonstrando Que sente Saudade Que sente Vontade De estar com você E que sente A sua falta Ela vem De uma forma Melhor Tá Ela vem Realmente Querendo Uma harmonia Querendo Ter satisfação Com você A carta Três de copas Fala de que Gente Carta três de copas É uma carta Linda Ela fala De amor Ela fala De comunicação Ela fala Aonde Fala Para você Que você Vai viver Esse amor Entendeu Fala Da total Possibilidade De vocês Terem um relacionamento Sério E que vocês Vão ter Realmente Uma vida Amorosa Em conjuntos Mas a carta Do enemita Ela nos alerta Para que? Para você ter paciência Para você ter cautela Usar a sabedoria Que vai ser seu Vai ser sua Não tenha dúvida E isso vai acontecer Para você Vem um momento Onde vocês vão Se acertar Vem um momento Onde as coisas Vão se encaixar Tá Aqui pede Para você ouvir A voz da sua intuição Para vocês Ficarem juntos A elimine As suas dúvidas Vem paixão Vai florescer O amor Essa pessoa Te quer Ela sente saudades Sente a sua falta Tem amor por você Te quer Essa pessoa No momento Ela se encontra Um pouco parada Por quê? Porque falta Clareza Para ela Faltava Ela saber Realmente Qual caminho Ela quer seguir Só que Essa indecisão Acabou Ela vai aproveitar A oportunidade Que tiver Para poder Realmente Se reaproximar De você Equilibrar As coisas Para vocês Poderem Ficar juntos Aqui existe Uma energia De saudade Existe Uma energia De amor Existe Uma energia De desejo São Pedro Fala para você Acreditar Na sua capacidade Acreditar No amor Acreditar No seu Potencial Essa pessoa Aqui sente Saudade Sente amor Está arrependida E quer sim Mais uma Oportunidade Com você Se você Acredita No que foi Dito Se você É uma pessoa Que vibra Boa energia Deixe nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você ama Coloque aí Os seus pedidos Para São Pedro Para que você Possa receber A benção Do universo E a benção Da espiritualidade Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E gratidão E gratidão